Eugênio decidiu abandonar a defesa de Rubinho. Ele vai ser melhor assistido por um advogado mais experiente do que eu. Quem? Quem vai ser mais hábil que você, Eugênio? E Caio vai receber um inesperado pedido de ajuda. Salva meu marido, Caio. Por tudo que você tem de mais sagrado na sua vida, salva meu marido, por favor. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele já está sendo jurado de morte lá naquela cadeia. Se ele não sair de lá, ele morre. Hoje, a Força do Querer. Eugênio.